Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, a gente vai imprimir A gente já tá imprimindo, né? O vídeo já começou imprimindo 6 metros de lona, galera 6 por 1,5 E a gente vai tá colocando lá na igreja Eu acho que a gente devia filmar, hein, amor? A gente tá falando lá, hein? O que você acha? Vamos gravar? Ô, amor, eu gosto da porta lá, por gentileza O Bernardo escuta TV alta, galera E às 57 e 10, vocês já vão comprar imprimir hoje? Não? Tem medo de tomar choque? Aí, galera, ó E aí, a gente tá usando aqui, galera O secador A todo vapor, ó Vocês verem aqui, ó Tá tudo no máximo, galera A masque Aí, galera, ó E também estamos usando hoje o rebobinador, ó Tá rebobinando, ó Rebobinador, só colocar a lona ali Ligar E aí, os dois motores trabalham simultaneamente, ó Ela tem um motor também E esse aqui É o cabo de... É pra eles rebobinar Corretamente, né? É, em sincronia E aí, galera, ó E aí, galera, olha o que acontece Eu vou apagar a luz aqui, ó Vocês vão ver A luz da lâmpada, ó Olha lá, galera Que da hora Tá vendo aqui o vermelho? É do secador, galera É tão quente o trem Olha aí, ó É tão quente o negócio, ó Que fica assim, ó Parecendo aquele negócio de bronzeamento, sabe? Olha aí Que louco, né, pessoal? Doideira, hein? Tá quente aqui, hein? E é isso aí Pode acender, amor É, amor Tá até quente aqui, né? É quente, galera É bem quente mesmo Você tá passando em seis passadas? Seis bidirecional Vai e volta imprimindo É Sim Olha, ela tá soltando um pouquinho aqui atrás E é isso, galera Hoje a gente tá usando praticamente Todos os recursos da plotter, né? Impressão Rebobinador Secador Hã? Você fez assim Esquinha Ah, é pra você dobrar É escuro, né? Hã? É até meio escurinho, né? Sim Nossa, tá na primeira letra ainda Meu Deus A gente vai embora Que hora daqui hoje? É rápido 7 e 15 Eu vou falar Quanto tempo você acha que vai imprimir isso aí? Umas oito horas pra acabar, né? A gente vai embora hoje umas oito horas da noite É, galera Então aqui, ó A Manu tá aqui jogando Tá jogando Robox, Preto? Jogando Robox O Bernardo tá ali assistindo televisão Escutando TV alta, inclusive Nossa Então vamos deixar Imprimir um pouquinho mais pra frente Eu já volto aí Ah, mas não vai adiantar nada O que? Vai mostrar só letras É, só letras, né? Antigamente era legal Que mostrava um negócio esticadão, né? Não, se tivesse ainda colorido Mais branco com letras Você só vai mostrar letras Eu falei, pastor, pastor A rua é escura Né, amor? É Vamos fazer com fundo branco É que ele queria fundo preto escrito em branco, né? Além de gastar mais tinta Ia sumir, galera Ia sumir Então eu dei a ideia pra ele Um, vai cromizar a tinta E dois É, vai aparecer mais Porque fica bem no escuro Vocês vão ver lá Fica no terreno do lado E é isso, galera Vamos Dar uma adiantada aí Depois eu volto a hora que tiver Pra vocês terem mais ideia também Mais ou menos quanto tempo demora, né? Pô, acho que começou o quê? Era sete horas, né? Sete Sete e dez Sete e dez Rapidinho Rapidinho Daqui uma hora Da mais seis passadas Olha aqui, ó Pra você ver a passada Tá vendo, galera? Essa aí é a velocidade, ó Obviamente, quatro passadas é rapidão Mas desbota bem mais rápido também Então a gente tá fazendo aqui Pra pelo menos durar No mínimo Dois anos, né? Então tá passando bastante tinta O cheiro de tinta É forte Se tivesse Três chapadão então, hein, amor? Ia tá bem forte o cheiro É que já imprimi o chapado É, já imprimi ele Então vai, galera Vou terminar essa impressão No finalzinho dela eu volto aí É isso aí, pessoal Estamos encerrando aqui A impressão e o expediente Aí, ó Últimas passadas É, agora são Oito e treze, ó Oito e treze E a impressão Começou às sete horas da noite, galera Então uma impressão dessa aqui Desse tamanho Vai mais de hora, hein, galera? Pode pôr aí uma hora e quinze Mais ou menos Não é? Os aquecedores aqui, ó Todo vapor Os aquecedores estão aqui Tá lá retinha, galera Retinha, retinha Agora soltando um pouquinho Aqui, né Mais soltando um pouquinho Uma adesivinha aqui É, galera Você acha que é fácil, galera? Não é fácil não, pessoal E é isso aí Estamos aqui Encerrando a impressão Eu esqueci que tem a As marcas aqui ainda Pra finalizar Loco, vai embora, amor? A Natália tá doida, galera Pra vazar Aqui tá falando Quanto tempo Noventa e nove por cento Pra encerrar Ó, seis metros e quarenta e seis Por um metro e cinquenta e quatro Aí aqui as outras que a gente imprimiu Foram Uma também de Sessenta por dois metros e meio Aí são os outros tamanhos Dois metros e quarenta por um cento e cinco Vou filmar até ela terminar de imprimir Bora, vamos ver Última passada Certeza Não, é a última agora Quando ela Ela para Ela vai morta É essa Acabou Foi pra casinha E é isso aí, galera Vamos fazer a limpeza, amor? Pra ir embora? Já vamos filmar a limpeza, então, né? Você fazendo a limpeza no final do dia? Não, nunca fiz Vou fazer hoje Explica pra galera, amor Você tá fazendo sem explicar Ah, eu não tô podendo explicar nada Não, fala Você pega o cotonete Primeiro tem que ter esses cotonetão Onde você comprou esse cotonete? No Mercado Livre e na Galaxpress, né? Não dá pra saber de quem é quem agora, né? Aí o que você faz? Você pega um pote desse de solvente E compra mais solvente, hein? Vai, você pega um pote desse de solvente Você cutuca o cotonete Xuxa o cotonete lá Manda o Bernardo sair daqui Sim Pede pro Bernardo sair de perto Não, pede Dá licença Na hora dessa eu já não tô pedindo mais nada Ô B Ô B, tua mãe acabou de pedir pro sei lá Ó, ó lá O filho tá estragando o negócio da mamãe, preto E aí o que você faz, amor? Você põe a cabeça no... Mais ou menos aqui, ó Calma aí Tem que apertar o botão lá Não é isso não A tia não tirou aqui Você não tirou não? Ela tá pesada, eu acho Tá, né? É Ó lá O tono de lona que a gente foi primeir agora no final do dia Tem mais... Quantos batizados que tem aí? Uns 15 metros? Uns 15 e 20 metros, né? Enrolado Então ele tá pesado bolado Ele fora tudo que pode me derrubar, tá bom? Tá É que o Bernardo fala demais Então a Natália faz o que? Ela aperta o botão aqui quando ela tá ligada Ela aperta aqui pra cabeça ir até lá Aí o que ela faz agora? Ela desliga a máquina Eu não coloco até lá não Porque eu tenho medo Isso Não, até aqui Até aqui A gente não consegue levar até ela Senão ela bate E aí Desligou a máquina Vai Trouxe a máquina pra cá Você tá vendo que aqui, galera Tem esse espelho, né? Esse espelho serve pra gente fazer exatamente a limpeza, ó Beleza? Vai, amor Ela vai passando Primeiro nos batentes, ó Aqueles pretinhos que tá do lado da cabeça Vocês tão vendo ali, ó? Deixa eu mostrar pra galera Lá ainda não foi Aponta pra eles Onde que é os batentes, ó Aqui? Não, primeiro eu passo aqui Nesse lugar aqui, ó Primeiro eu passo aqui, tá vendo? Nesses pretos, grandões Aqui, ó Os batentes Aí é os batentes Ah, é? Pensei que era isso aqui, ó Não Esses pretos aí, galera É os batentes Tá? Eles protegem a cabeça Ela passa primeiro nesses dois batentes Né? Agora você vem limpando Aqui nesse cantinho aqui, ó Agora é nos cantinhos da cabeça, ó Que acumula bastante sujeira, né, mãe? Sim Ela já passou de um lado E tá passando desse Ó lá Olha a sujeira que sai, galera Eu deixei esse lado limpinho Porque eu vou limpar ela Aham Eu não gosto de limpar ela com a futonete Com sujeira Sim É É E você sabe que tem gente que faz isso uma vez por semana? Né? A gente faz todo dia, galera O técnico ensinou a gente, não é, mãe? Uhum Agora ela vem passando na cabeça, ó Ela vai vendo lá Pronto Até a cabeça ficar bem limpinha, ó Tá vendo a cabeça? Olha aí, ó O sujeito da canela É Porque esse lado eu não tinha usado Sim Tá vendo, galera? Tá vendo, galera? Deixa eu ver se eu consigo filmar daqui Sem usar o espelho, ó Agora ela tá limpinha Então ela limpa primeiro os batentes Aí vem, é... Depois, nesses ferrinhos que tá segurando a cabeça Depois ela vem na cabeça Vem bem no espelho mesmo da cabeça, tá vendo? Pode ir? Agora ela joga pro lado Fechou? Você vai limpar lá? É, amor Não ficou bom isso aí, não É só pra você limpar Como você vai limpar, hein? Você consegue limpar tranquilo? Eu consigo Você não consegue filmar, né? Eu consigo limpar Deixa eu ver se consigo Vai Ela vem limpando Esse negocinho aqui, ó Essa borrachinha Que ele faz a limpeza É... Ele passa bem na cabeça Essa borrachinha aí Tirando desse pelinho Esse tipo de coisa Sujeira, tinta velha Ó lá Vai ficar bem azulzinho Você terá molhar mais um pouquinho É, molhar lá É, era bem chapado Eu fiz limpeza E aí, ó Estação de limpeza, como que é? Meu cotonê é diarreia Olha a luz pra mim que tava bom Gostou, né? Pronto Agora eu limpo aqui Ela vem limpando ali Na estação de limpeza Pronto Certinho Agora ela vai ligar E ela vai vir pra esquerda E depois pra casinha É por isso que a gente não liga Com ela lá Olha lá Ela vai vir pra esquerda Senão ela bate lá Na carcaça Olha lá Ela anda E agora ela vai pra Vai pra casa dela Vagarosamente Vagarosamente Entendeu, galera? Por isso que a gente Quando a gente vai Ligar ela novamente A gente tem que deixar a cabeça É... Não perto da Da estrutura Porque ela faz esse movimento aí E agora Desliga Desligou Fechou Fechou Não pode deixar nada a pé E amanhã A gente volta E vamos Todo mundo pra cima Nathalia Olha que uma... Nossa, você nem Coisa no Windows Pra desligar o notebook Eu não desliguei Você não desliga? Não Nunca desliguei É? Tá ali só E pernando Ah, tá no NoBreak também, né? É pra desligar? Não? Tá no NoBreak Eu também não desligaria, não Mas eu não vou usar amanhã Porque tava muito suja hoje É, né? Tá no NoBreak Às vezes a Nathalia Ela aproveita O cotonete E tem vezes Que não tá muito sujo, né? Mas hoje ficou É isso aí, pessoal Tá visto aí? Tá rebobinado Olha que legal que fica, ó Tudo rebobinadinho Guardadinho Vai passar a noite aí A mãe já reprimir mais lona ainda Só que a gente não vai rebobinar, né? O de amanhã Já vai tirar, deixar esticado pra secar E depois fazer o acabamento Né? O que vai ter de janta hoje? Vai pedir firra Vai pedir firra, amor? Logo hoje que eu queria uma janta Um bife acebolado com arroz e feijão Mentira, seu Deus Bernardo Para, filho Ele quer aparecer, galera É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Deixa nos comentários o que vocês acharam Vamos continuar pra cima E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Valeu! Falou!